Fala pessoal, hoje nesse vídeo é a parte 2 do Mostrando a Minha Arte, ok? Então, os desenhos aqui estão do meu lado, tá? Eu já dividi as coisas, eu já dividi as coisas que eu já mostrei pra vocês aqui do meu lado, tá? E as coisas que eu vou, que desse lado aqui que tá, desse lado aqui, ó Esses desenhos aqui são os próximos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eu espero que vocês estejam gostando E pelo que eu percebi, o número de inscritos tá crescendo de pouquinho em pouquinho Mas isso é muito bom, tá? Os inscritos estão crescendo de pouquinho em pouquinho Mas, é assim, né? Assim é a vida Bom, muito obrigado por vocês terem... E também, galera, pelo que eu percebi, é sério, pelo que eu percebi O vídeo, o primeiro vídeo de disputinho sobre o E750 Tá crescendo bastante pelo que eu vi Não só as visualizações, mas também os gostês Então muito obrigado por vocês estarem me acompanhando até hoje, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês Mostrando a minha arte parte 2, tá? Então bora lá, ó Vamos começar por esse aqui, ó Olha só, calma aí Olha só Esse aqui, ó Esse daqui, galera, ó Calma aí Eu tô tentando aqui mostrar pra vocês, ó Eu tô tentando aqui mostrar pra vocês Ok? Ó, tá aqui, ó Olha só Aqui Olha só Deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar pra vocês Eu espero que eu esteja mostrando pra vocês, tá? Aqui É um pouquinho complicado, né? É um pouquinho complicado Mas olha só Os desenhos aqui, ó Na verdade, pera aí Que eu vou fazer uma organização aqui rapidinho, tá? Já volto Bom, pessoal Voltei Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha só Quero ver se eu tô conseguindo mostrar pra vocês, né? Aqui, ó Tem esse aqui que é o Ouroboro do C666 Que é um dos chefões que eu já enfrentei O Vulcan 19 Lembrando que esses daqui, galera São eventos Do Jurassic World e o jogo, tá? Ó O pacote do Pterossauro Pequenos terrores O... Tremor devastador Tão vendo aí, né? Ó Ai, mano Pior que Olha só Vocês tão vendo aqui por cima, ó Que tem muitos, ó A maioria desses eventos É o que eu mais participei no jogo, tá? E tem esse aqui Esse aqui é o meu favorito, ó Olha só Tá arriscado porque Né? Tive uns probleminhas Mas como vocês tão vendo Tem alguns ainda que não estão prontos, tá? Tem alguns aí que não estão prontos Porque é bem assim É que... É minha arte, galera Que é o seguinte É minha arte É que bem assim Primeiro Eu faço a primeira parte Que é os detalhes Ó Tipo esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui não tá completamente pintado Nem nada, tá? Tipo pra que esse aqui Eu iria mortério, tá? E é o seguinte Eu faço a primeira parte Onde eu faço os detalhes e tal Aí na segunda parte É o que eu desenho e pinto, tá? Na verdade eu pinto E faço mais detalhes Então, olha só Mostrando aqui de cima novamente, ó Os vários eventos aqui Do Jurassic World do jogo Que a maioria deles Eu até participei, tá? Ó Tô tentando mostrar aqui pra vocês Claro que eu esteja mostrando Porque Pelo amor de Deus Eu não sei se eu tô conseguindo Mostrar pra vocês, mas Né? Olha só Mostrar só mais uma vez Então bora lá Que eu vou dar Vou dar o corte aqui rapidinho E eu já volto Bom, galera Voltei Agora é o seguinte, ó É o seguinte Mano, até me esqueci o que eu ia falar Aí, galera É o seguinte É... Eu me esqueci mesmo, tá? Então É bem assim Agora Eu vou mostrar pra vocês Os desenhos aqui De cajus De monstros Da franquia do Godzilla Tá? É sério Mais esses monstros Do Godzilla Do jogo do Godzilla Do The Face Force, tá? Que eu já mostrei O livro pra vocês Na parte 1, tá? Se você ainda não assiste A parte 1 Vai lá que A parte 1 Mostrando a minha arte Vai lá que Eu já mostrei O... Vários livros Vários desenhos Então eu vou mostrar pra vocês Aqui Um de cada Esse aqui, ó Temos esse aqui Que é o Violante, ó Calma aí Ó Esse aqui já é um deles, ó Eu tenho tipo Vários, entenderam? Mas tem a maioria deles Que já tá completado, ó Calma aí, ó Tô tentando não mostrar Pro sol Só pra não atrapalhar não, tá? Eu tô fazendo esse vídeo De manhã, tá? Olha só Mega Gears Mega Gears, né? É, Mega Gears O Rodan Do... Do... O Rodan De 1964, ó Aqui Nós também temos a Kumonga Do... Do ano de... 1967 Ó Tá aqui, ó Todos daqui Tão completados Mas ainda... Mas ainda existem outros Mostros que ainda eu vou fazer, tá? Tem aqui a Batra Larva Temos também O Mechagodzilla De 1974, ó O primeiro Godzilla Primeiro e único, ó Aí, ó Temos também aqui O Orga Ó O Orga Nós também temos o... O Gigan O Gigan O Gigan também O Gigan O Gigan De 1972 Ó E temos o Eberra De... 1600 De 1966 Ó Tá aqui, ó Tem vários tipos Eu tenho... Ó Só pra vocês verem aqui Do alto Temos um, dois, três, quatro Calma aí Oito, nove, dez Eu tenho uns dez aqui Tenho dez tipos de cajus Da franquia do Godzilla Ó Aqui Tá? Então bora lá Que eu vou mostrar mais Mais desenhos aqui Que eu tenho, tá? Então já volto Bom, galera Eu voltei Agora eu tô aqui Com os outros desenhos Mas dessa vez São desenhos De dinossauros Da franquia Jurassic Tá? Mas na verdade Tem alguns desenhos Do acampamento Jurassic Tá? Temos esse aqui Que é o da Lego, ó Calma aí Ó Tá com esse risco Mas Eu tive uns probleminhas Aí alguém riscou Sem querer, tá? Olha só Aqui Ó Esse aqui é o da Lego, tá? Esse aqui é o dinossauro Red da Lego Do Lego Jurassic World A exibição secreta Se eu não me engano, tá? Tem esse aqui também, ó Esse aqui é a Hats Na cena Onde ela entra Em combate contra Idominus Hats, ó Aqui Nós temos também Agora esse aqui É do acampamento Jurassic Tá, ó Olha só É em Dominus Hats Eu até coloquei aqui, ó Calma aí Deixa eu ajeitar Que tá assim mesmo, ó Tá até o símbolo aqui Do Jurassic World Acampamento Jurassic Tá, ó Aí, ó Ó Aí, ó Tá bem legal, né? Tá bem legal Agora esse aqui é o Tinossaur Hats Na entrada do Jurassic World Acampamento Jurassic Quando ela quebra o portão Ó Esse aqui é o Quase Esse aqui deu Esse aqui Acho que esse aqui Deu Um probleminha, né? É Acho que deu um probleminha De vista Temos esse aqui Que ainda não tá pronto, tá? Mas ainda vou fazer, ó A parte do desenho já tá feito Agora só faltam os detalhes E o desenho, tá? Os detalhes e a pintura Nós temos também O Brachiosauro, ó A cena do A cena bem parecida Com a referência Do Jurassic Park, tá? Lá do primeiro Jurassic Park Onde o Brachiosauro Ele vai Ele fica de pé Igual um cachorrinho Tá? Mas Infelizmente, galera Como é que eu posso contar pra vocês? Aquela cena Do Brachiosauro Ficando de pé No Lá no Lá no primeiro Do Jurassic Park É que bem assim Aquele Brachiosauro Lá Ele ficando só com As patas traseiras Ele ficando de pé Ele Bem Aquilo dali só foi inventado Tá? Na franquia Jurassic Infelizmente Os Brachiosauro Não podiam fazer isso Porque se eles fizessem isso Ficar de pé Eles poderiam cair Depois de alguns segundos Eles não Então eles não conseguiam Ficar de pé Igual os cachorrinhos Entendeu? Porque eles ficavam assim Só por alguns segundos Tá? Assim Tá? Então O Brachiosauro Ficar de pé Ele não consegue Porque se passar alguns segundos Ele cai Entendeu? Mas o do filme é assim Mas a gente sabe Que os dinossauros Da Da franquia Jurassic São todos clones Diferentes Dos seus originais Tá? Então Bora lá que eu vou mostrar O resto pra vocês Temos também aqui O Girafatitan Olha lá O Girafatitan Esse aqui Girafatitan É do Jurassic World Do Jurassic World Convida Jurassic World Alive Tá? Aqui ó Tô tentando mostrar aqui Pra vocês Aí Temos esse aqui também Ó Calma aí Temos esse aqui Que é a cena do Tino A Hat no Jurassic World Acampamento Jurássico Tá? Ó Eu achei que era uma intro Mas uma nova Uma nova entrada No acampamento Jurássico Mas nem era E nós também Temos o Mosasauro A Mosasauro Na verdade ó Ela caçando Tubarão Ó Olha só Né? Que legal E eu queria muito Perguntar pra vocês O que vocês estão achando Dos vídeos Mas não só dos vídeos Mas também Eu queria muito Perguntar pra vocês O que vocês estão achando Do Da minha arte aqui ó Aqui a minha arte E eu queria muito Perguntar pra vocês Se vocês estão gostando Dos vídeos E também estão curtindo Do Né? Eu queria perguntar pra vocês O que vocês estão achando De todo esse canal Tá? Então Eu vou dar o corte aqui Rapidinho Lembrando que eu não vou Mostrar a grande maioria Das artes Tá? Esse aqui provavelmente Vai ser um vídeo curto Não vou mostrar tudo Então bora lá Que eu já volto Bom pessoal Eu voltei Agora Um dos desenhos Que eu vou mostrar Pra esse aqui ó Calma aí Aí ó Esse aqui galera É o Alossau Gen 2 Tá? Aqui ó Esse aqui é o Alossau Gen 2 Onde ele apareceu No No Belo Big 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 Art Rock A Batalha na Grande Rocha Tá? E nós temos Esse desenho grandão Que eu não sei Se vai dar pra Se vai dar pra mostrar Pra vocês Tá? Mas lembrando que Isso aqui É tipo um spoiler Da segunda temporada Da cama mais jurássico Tá? Mas É tipo uma imagem Tá? Acho que vai ser Tipo um spoiler Olha só Ai meu Deus do céu Meu Deus É muito grande É muito grande Calma aí Vou mostrar isso pra vocês Assim ó Aê É bem grande Deixa assim desse jeito Pra vocês verem Meio ao todo Aí ó Né que ficou legal? Ainda tem Eu tenho mais um gigante Aqui ó Olha só Tem esse aqui também Olha aí ó Né que legal? Deixa assim desse jeito Pra vocês verem Como é que é o todo Aí ó Agora eu vou mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Os outros desenhos Mas na verdade Eu vou deixar assim mesmo Vou até deixar assim Que eu acho que vai ser melhor Pra vocês verem Tá? Ó Aqui ó Temos esse aqui Que é a metade do desenho Do Tino Nossauro Hatch Só que do The Isle Tá? O jogo do The Isle Que eu até mostrei o livro Na parte 1 Mostrando a minha arte Tá? Eu mostrei a grande maioria Dos meus livros Lá na parte 1 Tá? Ó Aqui o próximo Ó Essa aqui Ai mano Eu me esqueci de falar Isso aqui galera Isso aqui É uma cena de spoiler Do Se você ainda não assistiu A primeira temporada Isso aqui é um spoiler Da primeira temporada Tá? Aqui ó E temos aqui De trás também ó Esse aqui eu Fiz um helicóptero Mais ou menos né E aqui é Domenus Hatch Da primeira temporada Também tá? Vai ter alguns desenhos Vai ter alguns desenhos Que vai ter tipo spoilers Tá? Vai ter tipo spoiler Então Calma aí Que eu vou pegar Aqui o próximo Aqui o próximo Aqui ó Esse aqui é do Isso aqui galera É um do É uma das addons Do Minecraft Tá? Uma addon de dinossauro No Minecraft Tá? Olha só Esse aqui é o brachiosauro Do Jurassic World Com vida Tá? Que eu até tinha enfrentado E eu tirei fotos Tá? Lembrando Que eu não só Coleciono desenhos Mas eu também Colecionando vários Tipos de imagens Tá? Cê não tem ideia Eu coleciono vários Tipos de imagens Então aqui é o próximo O próximo dinossauro Vai ser do Primal Primal carnês Tá? Que é nada mais Nada menos Que O Ceratossauro Exatamente O Ceratossauro Olha só E aí ó O Ceratossauro Exatamente Então bora lá Que esse aqui é o próximo O próximo galera Que vai ser o Calma aí Calma aí Ah é galera Tem esse aqui atrás também Ó Esse aqui é o Essa aqui é Idomo no set no filme E essa daqui É Idomo no set na série Do Acampamento Jurássico Tá? Então agora galera Eu vou mostrar pra vocês Alguns dinossauros Do Eu vou mostrar pra vocês A grande maioria dos dinossauros Do Dino Factory Tá? Que é um jogo muito legal Que eu falei pra vocês Que é bem legal de se jogar Ó Na verdade como vocês estão vendo Ainda não tá feito Ó Olha só Tem esses daqui também Ó Você tem alguma coisa Calma aí Não tem não Temos esse aqui também Ó No jogo você pode até Tipo fazer híbridos Híbridos muito legais Mano é sério Tem vários tipos de coisas No jogo também Que você pode fundir Tá? Temos esse aqui também Ó Ó Esse aqui ó Ó Esses daqui são Esses daqui são da Lego Esse aqui é do Esse aqui é do Jurassic World com vida Tá? E temos aqui também a As classes de criaturas Do Jurassic World Alive Tá? Onde eu falei pra vocês Que no jogo No jogo Do Jurassic World com vida Tem classes De feroz De feroz De sagaz E resistência Tá? Resiliente Tá? Eu sempre Cada um do Jurassic World com vida Que eu faço Eu sempre deixo Com algumas informações Com algumas informações Tá? Sobre a classe delas Ó Ó Aqui ó Tá aqui ó Temos esse aqui também Ó Que esse aqui é o do O jogo do Depte O jogo do Depte Galera É um jogo De É que bem assim Esse jogo se trata De tubarões E mergulhadores Tá? Onde os mergulhadores Têm que explorar o oceano Aí enquanto O jogador online Ele vai tentar matar Todos os mergulhadores Que também são Jogadores online Tá? Ok? É tipo Ao mesmo Ao mesmo tempo É um jogo de sobrevivência Tá? Tubarão O tubarão Contra o mergulhador Existem vários tipos De tubarões Nesse jogo Inclusive Megalodonte Tá? E temos E esse aqui São Algumas armas Do Do Minecraft Dungeon Tá? Olha só Algumas armas Do Minecraft Dungeon Tá? É um jogo de Minecraft Muito bacana Que é tipo Um É tipo Se eu não me engano Acho que Acho que é tipo Um RPG Tá? Se eu não me engano Acho que é um tipo De RPG Tá? Então agora Eu vou mostrar O outro desenho Aqui ó Esse aqui É o do Esses dois aqui São do Minecraft Ó Esses dois aqui São do Minecraft E esse aqui É do Jurassic World Com Vida Tá? Onde a gente Também tem O Indoraptor Tá? Na verdade Esse aqui É o Indoraptor Gen 2 Tá? Indoraptor da segunda geração Esse aqui É um desenho É uma Isso aqui Isso aqui Eu tinha achado Uma imagem Do Jurassic Park Do Jurassic Park Operatio Genesis Onde É um jogo Muito bacana Eu tinha jogado Até uma vez Mas não deu muito certo No meu parque Tá? Aí eu achei Uma imagem E eu decidi Colocar ele Em forma de desenho Tá? Mas não ficou Muito ótimo E muito bem não Tá? Pra vocês perceberam Aqui nós temos Também O Shin Godzilla Ó Na terceira transformação Ó Na verdade Eu achei Uma imagem E coloquei ele Em forma de desenho Tá? Ó E aqui atrás A gente tem Uma parte Que ainda Na verdade Esse Godzilla Que não foi feito Que esse aqui É o Godzilla Filhos Se eu não me engano Tá? O Godzilla Filho Galera Ele é o filho Esse Godzilla É o filhote Do Godzilla E-E-T Tá? E-E-T É que eu não sei Muito traduzir Aqui é bem assim Galera Eu não sei tipo Traduzir muitas coisas Pra inglês Tá? Eu não sei tipo Falar inglês Mas eu tô aprendendo Aos pouquinho Tá? Tô aprendendo Aos pouco também Junto com o canal Tá? Então É o seguinte É o seguinte Esse aqui Galera Esse Godzilla Ele apareceu Em um filme Da Netflix Do Godzilla O Planeta dos Monstros Tá? Tem três tipos De Tem três filmes De Godzilla No filme Tem três tipos De filmes De Godzilla Lá na Netflix Tá? Que é em forma De anime Tá? Eu já assisti O um Dois O três Que Infelizmente Só tem três Tá? Na verdade Na verdade Nem se sabe Se vai ter Continuação Ainda Tá? Que se tivesse Continuação Já deveria Ter lançado O quarto Né? Mas acho Que finalmente Já acabou Então aqui Galera Nós temos Outro Aqui Ó Ó Ó Temos Temos o Tino O Tino O Tino O Tino O Tino O Tino Do Lego Jurassic World Tá? E aqui Galera Eu fiz O desenho Isso aqui Eu só marquei Isso aqui Galera Isso aqui Que marcou Toda a história Dos filmes Dos Vingadores Tá? Que infelizmente O autor Que atuava O O O Pantera Negra Ele morreu De câncer Tá? Infelizmente O autor Do Pantera Negra Ele morreu De câncer Tá? Infelizmente Ele morreu No ano passado No ano passado No começo Não sei Acho que foi no começo Ou na metade Do ano Tá? Mas muitos fãs Dos Vingadores Estão realmente tristes Tá? E eu também Eu Eu acompanho Mais ou menos Os Vingadores Mas até sinto A tristeza Dos fãs Tá? É realmente Aqui ó Nós temos aqui Um Velociraptor Também Tá? É a É a Blue Na verdade É a Blue Que ela tem a listra Aqui Como vocês estão vendo Tá meio Quadro pronto Nós também Temos aqui Os dois tipos De Brachiosauro Que tem Entre os jogos Tá? Temos esse Brachiosauro Que é o do Primal Carnage E esse Brachiosauro Aqui ó Esse Brachiosauro Do The Isle Tá? Temos aqui Um helicóptero Um helicóptero O helicóptero Do acampamento Jurássico Que eu tirei De lá ó O helicóptero Seu mais grande Pra ser mais exato Aqui nós temos Um desenho Onde eu peguei Uma imagem lá Do Jurassic World Reino Ameaçado Onde os dinossauros São recolhidos Para o navio Pra ser retirado Da ilha Que o vulcão Entrou em erupção Em 2018 Tá? Nós também temos Aqui ó O Temos esse aqui Também Que é do Jurassic World Alive Tá? Ó Do Jurassic World Alive Onde são os Chefões As invasões Onde você tem Que enfrentar os Chefões E seus Minions Seus Minions Tá? Onde são Seus servos Os servos Dos chefões Tá? O Jurassic World Alive É um dos jogos Muito legais Eu já tinha jogado Uma vez Mas Em jogar Invasões Eu nunca joguei Uma vez Mas é por isso Que eu tô tentando Tá? Então Temos isso aqui Também ó Ó Esse aqui É o Gorgonops Tá? Gorgonops E esse aqui É um É um dos monstros Dos filmes Tá? Um dos filmes Mais antigos Esse aqui Galera Se eu não me engano É tipo uma fusão De um lobo Com um cachorro Um lobo Com um tubarão Pra ser mais exato Nós temos também Ó Algumas Algumas Calma aí Esse aqui É o do Harry Stickman Collection Onde você Ganha Onde isso aqui Galera É cada uma Das histórias Onde tem Na coleção Do Do Harry Stickman Collection Tá? É um jogo Muito bacana Tá? Lembrando que Se você não sabe Escrever Eu vou colocar Aí na descrição Tá? Nós temos Isso aqui Também Ó O O Vastatossauro Het Ó O crânio dele Ó O fóssil Aqui ó É a evolução Do dinossauro Het Tá? Mas ele O Vastatossauro Het Ele não existiu Tá? Mas no filme Do King Kong Ele é representado Como a próxima fase De evolução Do dinossauro Tá? Por isso que a gente Não sabe Por isso que a gente Nós ainda não sabemos Galera O que O que realmente Poderia O que realmente Poderia ter acontecido Se os dinossauros Não tivessem sido extintos E se o asteroide Não tivesse acertado A Terra O que será que Ia ter acontecido? Será que os humanos Nunca existiam? Será que os humanos Nunca iam existir? Será que Será que As criaturas Da era cenozóico Nunca iam existir? Essa parte aí A gente não sabe Tá? Não sabemos Não sabemos Dessas coisas Tá? Então Bora lá Por isso aqui Faltam só Dois desenhos Tá? Aí eu finalizo o vídeo Tempo que isso aqui Que é uma cena Do Na verdade Não é uma cena Dos filmes Mas isso aqui É do Juraça Hoje com vida Tá? Eu peguei Uma das imagens Outras com eles Em desenhos Tá? Isso aqui Galera Foi da Atrização Isso aqui Foi da Atrização De voadores Tá? Foi a primeira vez Onde tiveram Os voadores No Juraçao Hoje com vida Tá? Sendo que No Juraçao Hoje com vida A gente ainda Não sabe Se em breve Pode ter Répteis aquáticos Tá? A gente não sabe Se no Juraçao Hoje com vida Vai ter tipo Mosasauro Liprorodon O Tylossauro Que mais O Peridossauro E vários outros Tipos de De Répteis aquáticos Tá? Não sabeu Se Répteis aquáticos Vai aparecer no Juraçao De com vida Tá? Temos aqui Mais Mais histórias Completadas Do Harry Stickman Collection Tá? Ó E também Vários objetivos Que também tem No jogo Tá? E por último Aqui Por último Nós temos aqui Do Juraçao Que o Old Evolution Tá? Já tentei fazer Mas ficou tipo Mais ou menos Tá? Ó Aqui são As fósseis Aqui são As atualizações Do sistema Do seu parque Ó As vacinas Também Que O Juraçao O Old Evolution Ele Ele é bem Parecido Com o Juraçao Parque Boida Só que ele é um pouco Mais avançado Um pouco não Muito avançado Tá? É muito avançado O Juraçao O Old Evolution É bem parecido Com o Juraçao Parque Operatogênesis Tá? Me confundi Tá? Ele é quase parecido Só que muito avançado E muito mais coisas Tá? Você não só Tem que se preocupar Com Cuidar A Como é que pode dizer? Você não Você não tem que Só se preocupar Com a Você não Só tem que se preocupar Com a segurança Das pessoas Mas você tem que se preocupar Também Com a segurança Dos dinossauros Que no jogo Também No jogo No Juraçao De Evolúcia Tem Tem dinossauros Que morre De velhice Tem dinossauros Que morre Por doenças Entenderam? Tem dinossauros No jogo Que morrem Tipo Para muita coisa Para vários tipos De doença Então Eu vou ensinando o vídeo Para que vocês tenham gostado Eu Eu falei que nesse vídeo Eu não ia mostrar Todos os desenhos Tá? Não foi para mostrar Todos Mas foi para mostrar Só a maioria Tá? Então Eu espero que vocês Tenham gostado Ai mano Tô tentando Tô tentando mostrar Meu sorriso Então Muito obrigado Por vocês terem assistido Esse vídeo Até o final Essa aqui é a parte 2 Do Mostrando a Minha Arte E Até a próxima E lembrando galera Que no próximo vídeo Eu posso até No próximo vídeo Eu posso até fazer Um Um Mano Vocês não tem ideia Eu Eu posso Eu achei um site Que mostra Eu achei um site Que mostra Muita coisa Um site Que mostra Tudo sobre A franquia do Jurassic Park Do Jurassic World Do primeiro Jurassic Park Até o Jurassic World 2 Tá? Tá? Ele fala tudo Tudo sobre Toda a franquia Jurassic Tá? Então No próximo vídeo Eu vou Eu vou falar Eu vou falar O O texto Mano É sério Esse site Esse site Mostra tudo Sobre a franquia Jurassic Tá? Então No próximo vídeo Aguardem Aguardem Sobre tudo Sobre a franquia Jurassic Tá? Então Aguardem aí E até a próxima Tchau